Deus te promessa, o caminho do deserto, os mais curidão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus te milagre, Deus te promessa, o caminho do deserto, os mais curidão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém.